Você acha que deve renovar ou não, se ele baixar a pedida? É, Vitor, a renovação do Tardelli passa por muitos fatores. Então, vamos lá. Se ele baixar o valor... Primeiro, primeiro, primeiro. Contrativo de um ano, ter um ano... Qual vai ser o treinador? Qual vai ser o treinador? Segundo. É, esse é o problema. Então, não é só porque é ídolo... Lembrando que quem propôs essa enquete foi o Gris. É? Sobre se renova ou não com o Tardelli. Ele é super a favor, hein? Ele é super a favor. É porque quando se fala de Tardelli, Vitor, são jogadores que o torcedor fala assim... É, Vitor! Vai criticar um deles pra você ver. Então, mas o Hever ainda foi e saiu, agora retorna, mas o Vitor e o Tardelli... Eu sei que o torcedor fica, às vezes, chateado, magoado, quando a gente fala que não tem que renovar. Mas a renovação do Tardelli passa por diversos fatores. Passa por qual o valor, quanto o tempo e qual o treinador. Aí você vai ver qual a entrega que ele deu ao Atlético. Ou o custo e o benefício. É claro que ele ficou contundido. É claro que ele se machucou e ninguém queria, muito menos o atleta. Mas não teve um ano em atividade. Essa reta final, ele vai estar em atividade pra gente poder ver, pro torcedor ver que realmente vale a aposta. Esquece um pouco a paixão. Tenta colocar a razão. Pro clube, vai ser importante. Então, valor, treinador e tempo de contrato pesam nessa avaliação toda. Ô, Gris, você propôs a enquete, você propôs a discussão. Nosso Twitter, com essa aí, travou. Travou, porque o torcedor, o torcedor quer. Não é a maioria, não é a minha. A maioria quer, não é a totalidade. Como você propôs a enquete, você fez com que o nosso Twitter travasse. E aí, Gris? Ele baixa a pedida até o final do ano, renova, você tá com o CJ. Não adianta tocar nesse assunto agora, porque não sabe bem quem vai ser o treinador. Eu acho que você pode avaliar vários fatores e, pra todos eles, a resposta é não. Ô, eu gosto de comentarista assim, o cara que tem coragem, que se posiciona. Faz sentido, né? Então, não faz sentido nenhum. Com nenhum treinador, seria útil o Tardelli? Eu acho que não, nesse momento, não. Tem opções melhores. Quase não jogou esse ano, né? Sim, mas quando jogou, foi lá contra o Bolívio, fez três, estava lesionado. Realmente. Bolívio não serve de base, não? Serve. Jogo três, não vale nada? Não. Eu gosto de ter... E você? Pra ele não serviu nem um pouco esse ano, né? Hã? Pra ele não serviu nada. Se tem alguém que sabe que jogo treinador não vale nada, é o próprio Tardelli. Aliás, o primeiro que ele fez, ele machucou, e o último ele fez três. Melhorou, pô. Evoluiu do último. Melhorou demais, velho. Eu sou a favor de renovar pagando baratinho. Mas é o que é baratinho? Qual é o tempo de contrato? Qual é o treinador que vai querer contar? 150 é baratinho, por sério? É, 150. Quer que você funcione, né? Eu também, eu também. O que é que faz? Pra trabalhar lá na sua casa, manda curir pra... Gente, o Rubens Benin lançou um condomínio lá na Flórida, 300 casas. Só nessa brincadeira aí, uns 250 milhões no bolso. Lá chamou. E-R-V? Aí o Atlético é... É-M-R-V? É-M-R-V? É a construtora E-M-R-V? 150. 150 vai, Gomes? Você renovaria? 150 tinha? Não, Everton. Vocês são azedos, é impressionante. É o momento do Tardelli que faz com que eles tenham essa opinião. Eu tenho um pouco mais de... Calma. Calma, cautela pra poder... Gente, o Tardelli foi muito mal em 2019. Não jogou em 2020. É mesmo que eu tô notando que você tá aposentando uma feta, né? Não, eu acho que ele pode buscar outro caminho, né? Mas o Atlético tá investindo em um monte de atacante. Não tem porquê o Tardelli, gente. Com todo o respeito ao jogador, tua história é linda no Atlético. Acho que pode encontrar bons clubes pra ele jogar, que ele vai ter mais minutos e tudo mais. Mas pro Atlético, o investimento que o Atlético tá fazendo, o plano do Atlético, a ideia do Atlético pra próxima temporada... Mas você sabe que é um negócio complicado isso aí, né? Claro, a gente não paga a conta. Tô brincando aqui. O Tardelli... Eu não sei se o Tardelli renovaria. E a gente trata 150 mil como se fosse uma mixaria. Então, um desrespeito, né? Mas no futebol é um salário baixo. A verdade é essa. Mas é curioso, cara. Porque o Tardelli veio para o Atlético. O Tardelli é ídolo da torcida. O Tardelli veio para o Atlético. O Tardelli não conseguiu, assim como todos os outros jogadores, não conseguiu jogar diante do torcedor. Se machucou, ficou a temporada inteira se recuperando. Volta no final do campeonato brasileiro, com a possibilidade do treinador sair. Ou seja, não tem nada que favorece o Tardelli... É isso aí. Eu acho que a saída de um treinador até favorece. Com o São Paulo ele teria menos chance de renovar. Não, mas eu tô dizendo o seguinte. Por exemplo, se o Atlético demora resolver sobre o treinador, né? O São Paulo daqui a pouco sai aí, enfim. E aí o Atlético demora, o contrato vence. E aí, o que você faz? Se você já tem um nome, já tô negociado com o Gris. Ó, Gris, você vai demorar um pouco pra assumir, mas... E o Tardelli, o que a gente faz com ele? Tá, se for o Renato Gaúcho, aí ele vai falar assim, o Renato Gaúcho... É, o Renato Gaúcho ia falar, pô, passou por aqui, só me ferrar, só me ferrar. Por isso que essa questão do treinador, eu coloquei aqui, o exemplo do Renato Gaúcho é um treinador que teve ele à disposição fisicamente, tecnicamente lá, muito mais tempo do que aqui, e não rendeu.